Bom dia colorados e coloradas aqui do nosso ATA Futebol e Resenha Tudo bem, tudo ok, tudo certo com vocês, bom início de semana e que tudo dê certo Muitas conquistas e vitórias Mas estamos aqui hoje para falar da estreia do Inter no Galchão Para falar de estreia de jogadores, para falar de sistema de jogo como foi a partida de ontem Antes disso, curta o nosso canal aí, o nosso vídeo Se inscreva, comente, compartilhe, tá ok? E dê uma força aí no canal para o ATA Pessoal, vamos falar um pouco do Inter aqui A estreia do Galchão e uma vitória magra Em cima de uma avenida, vamos dizer a palavra que eu vou usar para a avenida, organizado Um time organizado, mas não vamos dar as proporções de grandeza de Inter e avenida Não podemos chegar nessa questão Mas ontem a gente sabe, vamos deixar de lado que é o primeiro jogo A perna está dura, assim como o Wanderson falou, autor do gol do Inter A musculatura ainda está soltando O time ainda não está por completo Está faltando algumas peças, teve estreias Não está entrosado e a gente viu claramente isso Principalmente com o Lucas Alário e o Johan A gente viu, assim, alguma deficiência na questão de, realmente, da questão de entrosamento De conhecimento de colegas de onde você vai estar Eu vou jogar aqui, você vai jogar nesse espaço, eu vou aparecer aqui e ali Tanto que o gol do Inter saiu numa jogada de velhos conhecidos nossos, né? René veio pela esquerda, cruzou Valência cabeceou e deixou o Wanderson apenas com o gol aberto para colocar para dentro Então, quer dizer, nada de novidade Nem o Johan, nem o Lucas Alário E ninguém mais O Robert Renan também Robert Renan, uma boa Uma boa pedida Uma saída de bola muito boa A gente não deu para ver muito ontem De todos os jogadores quase A gente não viu muita coisa, tá? Até por causa do entrosamento, primeiro jogo Todo mundo ainda muito parado Todo mundo com ritmo de férias ainda, voltando Mas eu consegui ver alguma certa qualidade em Robert Renan E certamente ele vai ser titular Ele vai ser titular Vamos, claro, vamos ver em jogos que ele vai ser mais exigido Mas é um jogador rápido De bom passe, de ótimo passe, na verdade Saída de bola muito boa É um jogador que já quebra aquela primeira linha Do time adversário Na verdade ele empurra o René para a esquerda Ontem ele jogou na esquerda, no lado esquerdo Substituindo o mercado que está suspenso Ele conseguiu empurrar o René mais para frente Ele conseguiu fazer uma triangulação ali Com o próprio O Johan O Vanderson De vez em quando o Arangues Então assim É um jogador que eu vi qualidade Johan Ainda um pouco tímido Apesar de bolas paradas Ele ter tomado as iniciativas É um jogador que me chamava atenção No Chapecoense e no Palmeiras Depois eu não tive muita Não vi mais ele Ontem O pouco que a gente viu Pode se melhorar Tá ok Lucas Alário Jogador que eu nunca tinha visto jogar Mas que falam muito bem Em vídeos que eu vi dele também O pessoal se impressiona bastante Com a capacidade de finalização dele A gente viu durante a semana nos treinos A gente vê também Que eles sabem O jogador que faz o pivô Ele tentou fazer várias vezes o pivô ontem Mas volto a dizer Por falta do ritmo Muitas vezes não se entendiam Ele Johan Enervalencia O Enervalencia também parece Não ter se achado um pouquinho No jogo ontem Mas O importante foi a vitória Magra Bem magra mesmo O futebol Não houve futebol ontem no Beira Rio Tanto por um como o outro Claro que o Que a equipe de Santa Cruz Veio para se defender Sabendo das dificuldades Que assim Ia ter Dentro do Beira Rio Mesmo vazio E uma coisa Que a gente tem que dizer Que o Inter se ressente Muito Da ausência De Alan Patrick Da criatividade Da construção De Alan Patrick Faz muita falta A construção do Alan Patrick Faz muita falta Para o Arangues Para o René Para o Wanderson E principalmente Para a Enervalencia E quem sabe ontem Até para o próprio Lucas Alário Que estava meio É um centroavante De carteirinha mesmo Mas não teve jogadas Construídas para ele Porque o que a gente viu Durante a semana Foi a finalização Do Lucas Alário Do Lucas Alário É muito boa A finalização dele E ontem ele não conseguiu Fazer finalização Não teve oportunidade De ter uma finalização Sequer no jogo Tanto que o Inter Acho que deu Foi um chute Do Enervalencia No segundo tempo De fora da área Que desviou E o gol Que o Enervalencia Ajeitou para o Wanderson E não me lembro De outra Teve uma outra chance Com o Arangues No começo Ali do segundo tempo Mas a bola bateu No joelho dele Então assim Não vamos considerar Como chance Teve outra chance Também O Zé Adriano Entrou na cara do gol Veio chutar Que se passar Acabou entregando Para o zagueiro Ah O Bruno Henrique Também entrou Numa bola Também na cara do gol E bateu Não O Bruno Henrique não Desculpa Eles são bem parecidos Olhando no jogo Na verdade O Johan Entrou na cara do gol Bateu de pé Na direita Pular de fora da rede Também Foi uma chance Também Mas foram bem poucas As chances mesmo Do jogo O que a gente pode falar Que o ano começou Do futebol E se a gente fica feliz Para o nosso Inter Vamos ver Com as Com as chegadas Desses jogadores A gente fica aqui Uma nota De tristeza Com o goleiro Ivan Esse sim Infelizmente Ele saiu mal Na jogada Que ele se machucou Ele saiu muito Errou o tempo da bola Errou Totalmente Na jogada E acabou Tendo a infelicidade De se machucar E romper Os ligamentos Do joelho Isso aí É no mínimo Dado pelos 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 médicos Do Inter Sete meses E você recupere Bem aí Deus está contigo Vai dar tudo certo Tá bom Eu também tive Uma lesão Recentemente Fazer 60 dias Eu rompio O tendão de Aquiles Eu sei como isso A recuperação Vai com Vai com Deus Vai dar tudo certo Você vai voltar Para ficar ali Para ajudar O nosso Inter Tá bom Essa é a infelicidade Da nota de ontem Cara o Gauchão Começou Vitória do Caxias Vitória do Juventude Inter Quem mais ganhou Na rodada O Ipiranga também Na verdade Os times mais Preparados Os times que sempre Chegam no Gauchão Venceram Claro com a ausência Do Grêmio Que é o atual Exa campeão Que não venceu E acabou Perdendo De virada Para o Caxias Mas no mais Tudo isso Se você chegou aqui Nos dê um Atalike Compartilha Se inscreve Tá ok E tamo junto E até o próximo vídeo Que vai ser amanhã Atá E até o próximo vídeo